Olá meus amigos inscritos, já de cara já digo a vocês, se inscrevam no canal, meu canal sempre falo que meu canal é um canal pequeno, já tenho 4 anos já de caminhada e ainda não consegui emplacar, mas assim, uma hora chega lá, a gente tem que insistir mesmo para uma hora chegar lá no nosso objetivo, mas de certa forma, antes de assistir o vídeo, se inscrevam no canal, dê essa força aí para mim, beleza? O ano de 2017 começa hoje, porque as pessoas tinham férias, vão para o carnaval, agora é que vão começar a trabalhar, pensar nas contas, porque a felicidade durou 4 dias, agora tudo volta ao normal, não tem crise, não tem ladrão, não tem traficante, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém, é só o carnaval que importa, isso que é beleza, o carnaval não goa, o carnaval, mas... Então as pessoas vão para lá se divertir, beber, cheirar, fumar, se prostituir, pegar gonorréia, engravidar, as pessoas vão para o carnaval para isso, se for lá que eu estou de sacanagem, que eu estou mentindo, não estou, isso acontece mesmo, você sabe o que acontece. Daí a tão famosa cantora Daniela Mercury de Axé, ao cantar no seu trilétrico e passar em frente ao camarote da polícia militar, parou o show, parou, os instrumentos, parou, e ela fez de dedo, a indicação do dedo do meio, como uma ofensa aos policiais, e mandou todos os policiais tomarem naquele lugar que você sabe onde. A minha opinião é que um artista, onde muitas pessoas observam, as pessoas veem a atitude de um artista desse, é deprimente, cara, porque como que um artista se manifesta contra a segurança da polícia? Isso aí, para mim, ela se queimou literalmente com toda a corporação da polícia militar. Um dia ela vai precisar da polícia, assim como o tipo Santa Cruz, né, que falou que ao invés de chamar a polícia, ele chamaria o Batman, e quando ele precisou, o que ele fez? Foi na delegacia da parte, acho que, não sei o que aconteceu com ele, se ele foi assaltado, se foi agredito, se foi ameaçado, sei lá, não importa. Só sei que ele precisou da polícia, o que ele fez? Ele não chamou o Batman, talvez porque ele não sabe o número do Batman, ou talvez porque o Batman não existe na nossa realidade. Mas ele preferia chamar o Batman do que chamar a polícia. A mesma coisa possa acontecer com a Daniela Mercury. Ao invés dela chamar a PM, chama o Tito Santa Cruz, chama o John Willis, sei lá, chama o Lula, chama o MST, está todo mundo armado, o MST pode ficar armado, pode usar arma, facão, foice e tal, enfim, mas a população não pode, né, enfim. Então com esse gesto obsceno e mandando o camarote da polícia militar tomar não sei aonde, como que as pessoas veem um exemplo de um artista, muitas pessoas veem ser o artista assim como uma fonte de inspiração, como uma fonte de ideias, sabe, entendeu? Você tem um artista que você se liga naquele artista, então você vai nas ideias daquele artista, entendeu? Por isso que é perigoso um artista falar de política, porque se é um artista com muitos seguidores, vamos supor o Lão Santana, tem muitos seguidores, ele começa a defender a esquerda, a maioria dos seus seguidores vão seguir a esquerda, porque a ideia dele, ele está dando aquela ideia. Então aí a Daniela Mercury, o que ela fala? Fala mal da PM, muitos seguidores dela, alguns, ou até poucos seguidores dela, podem ir na ideia dela, entendeu? E o de a PM, só que o problema é esse, a PM não é contra o povo, a PM é a favor do povo, tem corrupto, tem, em todo lugar tem corrupto, tem os policiais que são covardes, os policiais que são racistas, tem, mas tem aquela boa parte dos policiais que fazem o seu trabalho corretamente. Agora, se a Daniela Mercury tem problema com polícia ou não, ela vai se retratar e resolver com a polícia. Agora, é uma falta de respeito com as autoridades, com o corpo da polícia militar em geral, ela fazer uma ofensa dessa, parar o show, fazer dedinho e ainda mandar os policiais tomarem naquele lugar que você sabe onde. Eu acho que isso é uma irresponsabilidade de um artista, que tem seus seguidores, tem seus admiradores e seus fãs, e fazer uma merda dessa, uma cagada dessa, que ela deu um tiro no próprio pé, ela não usa arma, mas deu um tiro no próprio pé, metaforicamente dizendo. Então, aonde vamos parar com isso tudo, bicho? Cara, eu estou tentando imaginar, eu vi o vídeo, ela parou o show para fazer dedinho para a polícia, entendeu? Isso aí é um crime que ela está fazendo, mandando os pênis tomar não sei aonde e fazer um dedinho, é um crime, isso desacata a autoridade. Ela não pode fazer isso com as autoridades. Ah, liberdade de expressão, que eu posso fazer o que eu quiser, que é carne é bom, é curtição, que é isso, que é coisa, é, ela pode fazer o que você quiser. Mas, a partir do momento que você respeita a outra pessoa. E quando você, a Daniela Mercury, precisar de um policial, o policial vai pegar e dar um dedinho na tua cara, o que você vai fazer? Não que eu vou processar o policial, que ele é pago para me ajudar, ele é pago para me socorrer. Bem, ele é pago sim, você paga imposto para isso, mas a partir do momento que você respeita o policial. Lógico, o policial não vai negar ajuda, mas eu acho que o policial vai às formas, né? Eu acho que ela merece, assim, tomar um processo na cara para tomar vergonha na cara, é a primeira respeitar a polícia. Eu só acho, se não for, enfim. Mas, é isso aí que eu tenho que provar para vocês. Esse Daniela Mercury deu uma cagada, um bacana do caramba aí, né? Essa questão aí de fazer dedinho e mandar o policial tomar aonde. Isso é falta de respeito, cara. Fãs não merecem artistas que têm falta de respeito, cara. Não merece. Se você viu esse vídeo e gostou, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, mostre os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal aí, ajuda o meu canal a crescer, é o que eu te peço neste momento. Beleza? Tamo junto, até mais.